Galera, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre os Ecos da Tormenta de Diablo 4, os novos Uber Bosses, os novos Pinnacle Bosses, que são do nível 200, né? A gente tem a versão Bosses e agora, de fato, a versão Uber desses chefes. Então a gente vai ter Gregório, Duriel, Beste de Gelo, Varchan, Lorde Zir, Andariel, Duriel, o que vier aí de futuramente, todos esses Bosses têm essa versão tunada. E eu gravei pra vocês um pouquinho do PTR, pra vocês verem um pouco da luta com o Gregório. A gente deu uma sumonada ali, 3 pessoas nível 100, com uma build mediana, lutando contra esse Ecos da Tormenta. Deixa nos comentários aí o que você achou dessa luta e vamos lá! Bom, galera, normalmente é dessa forma que vocês me veem aqui no canal fazendo um vídeo, ou até mesmo quando eu tô utilizando o meu óculos de grau o tempo todo, quando eu tento dar aquela descansada na vista, ou quando eu tento disfarçar que eu tô com irritação ocular. E hoje eu vou passar pra vocês um feedback aqui sobre um carinha que eu tô utilizando há alguns dias, que é esse óculos aqui da Avenir, o Ascender. Ele é um óculos pra descanso de vista que protege as suas questões oculares ali contra aquela luz azul que os monitores emitem na nossa cara o tempo todo. E tratando da gente que joga, fica o tempo todo, na questão de frente pra esses monitores, cara, esse óculos aqui tem um grande potencial que você precisa conhecer. Ele é totalmente eficaz ali pra você que tá querendo um óculos mais custo-benefício e que descansa a sua vista. E eu vou falar pra vocês, eu senti realmente um conforto muito melhor ao utilizar ele nas minhas horas de gameplay, lives de longa duração que a gente faz, e principalmente na questão de irritação, que eu ficava o tempo todo passando o olho na questão dos meus olhos por causa dessas luzes que são emitidas e tudo mais, também sumiu. Então tá me ajudando bastante, melhorou pra caramba as duras de cabeça que eu andava tendo. E o melhor de tudo, galera, não é só o custo-benefício que esse óculos tem pra você, tá? A questão de você estar utilizando esse óculos, pessoal, é uma questão de qualidade. Ele possui uma estrutura toda de plástico muito bem trabalhada, que não vai machucar a questão das suas orelhas atrás delas, principalmente se você usa um boné igual eu, ou se você usa um headset, por exemplo, assim como eu, você pode colocar ele que ele não vai ficar apertando nem nada do tipo. É um óculos muito bem estruturado e olha, você vai querer conhecer um pouco mais. Então é isso, gente, se você quer saber mais sobre esse óculos também, você tem um link na nossa descrição do vídeo no comentário fixado que você leva pra casa um descontão pra adquirir ele. E se você quiser saber mais sobre depoimentos, tem também no site deles, ou você pode ir lá na twitch.tv.com.br que eu fico online o dia todo, ou deixar nos comentários aqui que eu vou passar meu feedback pra você. É isso, tamo junto e bora pro vídeo. Eco da Tormenta do Gregório, vamos ver como que vai ser o bicho, cara. Nível 200, hein. Vamos só ver, cara. Não ficou certo, eu vou tomar o raio já aqui. O que é isso, cara? Eu nem vi o que aconteceu. Matei ele aí, o Michael. Não, o drop dessa porra aqui tem que ser top, velho. Nem uma só dele. Soltando cheio lá, o Augustão. O HP daí desce. Eu ia ver, a vida do palco é que desceu, eu acho. Caralho, velho. Eu não tô acostumando, né, o bicho. Do nada, eu vou lutando pra vocês 10 mil, 10 mil, 30 mil, 30 mil. Mano, imagina o Andariel, velho. Você tá ligado? Porra, aí sim, velho. Vai, pô. Esses boss aqui é... Esse aqui que é o verdadeiro Uber, tá ligado? Não, agora sim, pô. Pô, mas até o ataque dele mudou. Pô, mexeu, hein, mexeu. Mexeu, aham. Olha lá. Sai desse escudo gelo aí. Sai desse escudo gelo. Não, mas ele não tá me matando assim, não, pô. Você vai se tornar ele primeiro que caiu o HP. Pois é, não era nem meio por cento do HP. Mano, a gente não chegou aí na primeira mecânica. Ele tem quatro mecânicas, o boss. Então, essa é doideira, viu? Cadê o Bárbaro de golpe brutal, o one-shot? Eu tô fazendo cosplay de lápide ali. É. Cadê a build da marretada? Não foi pra build da marretada, dá nisso. Mano, aí sim, cara. Era isso aqui que tava faltando. Bate logo, cara. O doideira que drogou lá daqui, ó. Mas você tá de raio, filho? Não sei se você tá lá. Sai desgraça. Vai morder o bicho lá, né? Cadê o... Cadê o... Cadê o... Vai encher o stagger nele aí. Encheu. Agora o dano tá descendo. Desceu um pouquinho mais rápido, viu? Cadê o dano? Desceu um pouquinho mais rápido ali, viu? Agora desceu 0,002%. Tá bom, pô. Melhorou. Maluco, eu quero muito ver o drop disso aqui, cara. Eu quero muito. Eu quero deixar o cara depois de matar. Só falo isso. Caraca, mano, tá bom. Voltando no bicho, velho. É, velho. Agora a galera vai ter que farmar pra matar esses bichos, viu? Acho que vocês tão curando os bichos, hein? Não, ele não fez a primeira mecânica ainda. Ele só tá no ataque básico, tá? Tem porte aí. Se morrer, voltar, volta o game pode. Eu me mato e rir. Um lugar safe. Bom, pra primeiras impressões, pra uma build mediana aí, e aí? Tá da hora, né? O Mark tá com build metagame ali. Oh, sim. Nem o único. A famosa build da Lápide. Olha lá, tu. Essa é a meta mesmo. É, eu concordo. De novo? Ai, caralho. Sem ser nenhum item, né? O Mark, volta com os potes. Oi? Volta com os potes aí. Volta com os potes. Aviso. Quando eu volto aí, quando eu ressuscito. Volto. Então, me... Chegue, chegue, chegue. Eu vou me matar e você me revir. Que isso, cara? Caramba, você está sem poção aí. É lógico. Oxi. Tá foda aí. Ah, não. Não tá, não. A gente tá tranquila aqui, tá. Ele tem escudo, escudo de fogo. É, mas eu tenho... Me matei no lugar também. Razeque, você prepara que você... Seis e meia. Você se prepara que vai nascer uma... Porra, dá pra ficar aqui até a hora de apreender. Tem um aspecto lendário que ele aumenta o dano 40%, só que você não pode usar a habilidade defensiva, véi. Porra, o glasquinha lá, a build. Não é que eu me trollou, véi. Por quê? Me matei à toa, porra. Volta com o pote, sim. Ah, eu entendi. Revolta no spot, perdoa. Ah, eu ia te matar pra que... Aí é a véia surda, véi. É... O que você falou, eu tiro o microfone, não sei o que você falou. É... Caramba. Revolta com o spot. Olha só isso aqui, Razeque. E vê se você acha que isso aqui é justo. Isso aqui, comumente, é três. Meu amigo do céu, cara. Mas tá, tipo, muito longe da primeira mecânica ainda. Mas muito longe. Caraca, mais quatro itens? A gente consegue. Não. Eu coloquei aqui. 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 E aqui. Rapaz, eu posso botar aquele bagulho que eu gosto de stun, então, no nível altaço, então. Exatamente. Caraca, aí você vai perder dano. Caralho, vai. Eu sinto. Tô falando, sério mesmo. Eu sinto que a gente tá batendo menos agora e tá mais valorizado. E aí, gente. O que vocês acharam? Da hora, né? Cara, eu fiquei muito empolgado, muito ansioso. Principalmente pra poder ver a Andariel, que é um dos bosses, um dos males que eu mais acho foda em Diablo 4. A gente vai dar um jeito de farmar isso daí pra testar no PTR. Eu tô atrás de fechar a build da Frozen Orb. Da Feiticeira pra poder fazer isso com essa build em específico. Por quê? Porque eu quero muito fazer uma build de Frozen Orb. Eu gosto muito de Massa Crítica na franquia do Diablo. Eu acho muito foda. Desde o Diablo 2, a Massa Crítica. Como também no início do Diablo 3 Vanilla. Depois com o 7 de Delceri. Ficou super sensacional. Eu gosto pra caramba dessas explosões de esfera gélida, de raio, de magma, enfim, celestial. Coisas desse tipo. Mas eu quero ouvir de vocês. E aí, o que vocês acharam dessa luta? Acha que é um desafio da hora, acima do endgame ali? Lembrando que, lógico, essa build que vocês estão vendo é uma build midgame, né? Não é a build totalmente refinada. Provavelmente uma build refinada. Vai lutar com esse boss. A luta vai durar uns de 5 a 10 minutos, talvez, no máximo ali. Eu vi pessoas no PTR que variaram com uma build mediana próxima do endgame atual do jogo atualmente. Entre 20 a 30 minutos, uma luta ali. Então, foi um tempo bem legal. E é um boss que vale por 5. Você junta material pra 5 bosses, mais a Stygian Stone pra poder sumonar eles, né? E ter um desafio super legal. Então, deixa nos comentários aí. E não se esqueça, tá? Se inscreve no canal aí. Ajuda a gente. A gente tá quase em 70 mil inscritos aqui no canal. Tá super legal isso daí. E eu só tenho a agradecer vocês, tá? O que eu puder fazer do lado de cá pela nossa franquia do Didi. Contem comigo e bora testar tudo. Vamos lá.